Muitas mulheres devem lidar rotineiramente com os hormônios. Mulheres novas muitas vezes tomam medicamentos para equilibrar os níveis hormonais. Já mulheres com uma idade avançada precisam de tratamentos de reposição hormonal. À medida que entram na menopausa, lidar com os hormônios é algo inevitável na vida de uma mulher. Para lidar com essa questão de forma mais tranquila, é importante saber como a alimentação pode afetar esse equilíbrio. Por isso, preparamos esta lista dos 7 alimentos quisiados das mulheres quando se trata dos hormônios. 1. Folhas verdes. Você já deve ter escutado falar de que quanto mais escuro for o verde, melhor é a folha. E isso é verdade. Alguns exemplos das melhores folhas para o nosso corpo são espinafre, couve, repolho e coentro. 2. Brócolis. O brócolis é excelente para combater os desequilíbrios hormonais. Esse vegetal é rico em nutrientes que auxiliam a regular os níveis de estrogênio, um hormônio importante no metabolismo do nosso corpo. 3. Amêndoas. Amêndoas, nozes, castanhas podem ser ótimas para controlar o apetite e são importantes por conter o beta-cetosterol, que atua de forma benéfica sobre os hormônios. 4. Iogurte grego. O iogurte grego acelera o metabolismo e é repleto de vitaminas do complexo B, essenciais para a regulação dos hormônios. 5. Batata doce. A batata doce virou tendência no mundo fitness, pois auxilia no emagrecimento e fornece energia. Além disso, ela é um alimento que tem uma absorção mais lenta no corpo e por isso, libera a glicose ao pouco não estimulando muito a insulina. 6. Frutas vermelhas. Morango, amora, mirtilo, framboese e outras famosas frutas vermelhas são ricas em antioxidantes, melhoram a imunidade e possuem relação com o atraso do processo de envelhecimento. Ótimas aliadas de toda mulher. Morango, amora, 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 amora.